Tarô do amor. Tarô e o amor. O tarô no amor analisa sua vida afetiva. Este jogo traz interpretações para quem busca um novo amor ou deseja melhorar o seu relacionamento. Concentre-se, escolha uma carta, use o conselho do tarô para decidir os seus rumos no amor, na vida amorosa. Tarô no amor tem a capacidade de predizer a sua escolha. Pense na questão sobre o seu relacionamento, pode ser no amor, pode ser se você está solteiro ou não. Apenas pense e eu vou virar a carta. Escolha a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é a Imperatriz. Para uma leitura de amor, a figura que representa a influência de pessoas que você ama. Em todo amor há sempre fatores que podem influenciar para o melhor ou para o pior. E geralmente nós somos mais capazes de ver o mal que os benefícios de pessoas próximas a nós. A Imperatriz é geralmente um amigo ou amiga que dá a sua opinião e influencia na tomada de decisões. Atenção! Você quer viver um amor que não se baseia apenas em aparências e você precisa ficar longe das más influências. A Imperatriz é uma figura que sabe o que é feito, mas agindo em seu próprio nome. Cuidado com os maus conselhos e lembre-se que uma coisa é importante, a felicidade com o seu parceiro. O seu salmo no amor é o Salmo 111. Se você escolheu a carta número 2, o Eremita, o seu salmo é 57. Necessidade, reflexão e um anseio por uma pausa em um relacionamento. O Eremita geralmente aparece quando a pessoa que tira ela começa um relacionamento e quer saber com antecedência o quão longe pode ir. Sem saber que a caminhada é lenta e que o futuro não está escrito. O Eremita lembra que mesmo no amor você deve ter um tempo de intimidade. Meu Sérgio Luiz, ele aparece na segunda leitura. Por isso, o Eremita fala sobre um problema pessoal, algo que incomoda e é provável que seja a sua própria atitude. Atenção! Não fique se apegando muito a fofocas. O Eremita fala para você usar mais seu certo sentido. Se você escolheu a carta número 3, a carta é a força. E seu salmo é o 143. Não há força maior do que um par de amor. Os dois parceiros recebem forças e podem chegar a conseguir o que inicialmente parecia impensável. A carta à força também pode indicar que o casal tem esticado a corda, algum tipo de problema não resolvido e que precisa ser tratado mais cedo possível. Geralmente, a carta da força, quando falamos de amor, convida a prosseguir esforçando-se para o relacionamento ser feliz. Porque vai dar certo. É bem possível que a pessoa que você ama não está passando pelo melhor momento da vida e precisa de apoio. Pode precisar de sua ajuda e é seu dever oferecer o melhor para vocês ficarem juntos, avançar e resolver os problemas atuais. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Segue o vídeo. Meu ser de luz, essa leitura de tarô do amor fez sentido para você? Deixa o joinha. Se inscreva no canal que diariamente tem leitura de tarô do amor. Meu ser de luz, deixa nos comentários qual foi a carta que você tirou. Não esqueça que Deus possa abençoar a sua vida amorosa. Ore todos os dias no Salmo 23 com o Pai Nosso, antes de dormir ou acordar ou nas duas situações. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama e em dobrou. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Aquele beijo.